Salve, salve a todos! JP na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, tá? E dessa vez eu venho trazendo mais um unboxing que nós acabamos de receber aqui, beleza? De um item aqui pra gente complementar o gabinete do Tio Mago. Isso aí, o Tio Mago vai ter um gabinete novo também e vai ter um cooler fan, tá? Eu tô trazendo pra vocês aqui um cooler fan da Dark Flash, o DR11, tá? Ele é single RGB, no caso, ele tem iluminação Ray-Bow fixa, tá? Ele não fica alternado, é só aquela cor fixa, né, do Ray-Bow, como vocês podem ver aqui na tela, é esse aqui de baixo, tá? E tem outras quatro cores, vermelha, verde, branco e azul e o Ray-Bow, que é do relação ao arco-íris, beleza? Tô abrindo a caixa aqui pra vocês aqui pra poder mostrar como é que é a fan, tá? Aqui dentro da caixa vem só o esquadro parafuso para poder fixar no seu gabinete, beleza? E lembrando que eu tenho que tomar uma surra pra poder tirar o item da caixa, né? Porque se eu não tomar essa surra aqui, não faz parte. Faz parte do canal tomar sempre uma surra, como vocês puderam ver também no SSD, eu também tomei uma surra pra poder abrir a caixinha. Então, tirando aqui a fan da caixinha, não tem mais nada dentro da caixa, diferente de algumas outras fans que ainda vinha mais algumas coisas, né? Isso aqui, então, é a fan Dark Flash, a DR11, tá? Então, na parte superior eu tenho ali, ó, o símbolo Dark Flash. Na parte de trás também, então já não fica aquela coisa tão feia das demais fans que tem aí, né? Que é só um símbolo atrás, na frente não tem nada, beleza? As paletas delas são bem bonitas, tá? A conexão Molex, não tem conector pra poder controlar a RGB, como eu falei, ela já tem a iluminação Rainbow, beleza? O tamanho do cabo aqui, em torno de mais ou menos uns 15 a 20 centímetros por aí, acho que dá pra poder fazer a conexão. Eu vou ligar aqui na fonte pra poder fazer o teste e ver como é que fica a iluminação pra vocês poderem ver aí. Beleza, conectando aqui no Molex, tá? Vou ligar aqui a energia na minha ponte de teste. Então tá aí, rodando aí perfeitamente. Ledzinho, bonitinho, boa iluminação, gostei da iluminação. É um efeito legal, tá? Tem um bom fluxo de ar. Tanto como exaustou, como pra poder jogar o ar pra dentro do gabinete, tá? E aquele negócio, né? RGB, porque aumenta o FPS nos games. Vocês sabem muito bem isso, isso é verídico, né? Então, beleza, rapaziada. Isso aí foi um vídeo bem curtinho, com um box bem curtinho. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like se puder, se inscreve. E rum a 3K. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho